Eu quero louvar a Deus a vida do nosso querido pastor Nemias, muito obrigado, o senhor juntamente com o pastor Arley Pires nos concede mais esta oportunidade, que Deus continue abençoando o senhor, realizando os sonhos, fazendo frutífera essa obra e próspera a obra de suas mãos. Deus abençoe a todos os companheiros aqui na nossa retaguarda, Deus abençoe meu querido amigo pastor Arley Pires. O senhor viu como é que ficou? Isso aqui se chama namoro, a gente vai ficando bonito. Amanhã acaba, quando eu lavar, some tudo. Meu querido amigo, Deus te abençoe, muito obrigado, Deus abençoe, aos companheiros que vão vir depois de mim, que Deus use os senhores e a senhora, em nome de Jesus, Deus abençoe todos os irmãos. Já foi falado aqui, se eu não falar dele, depois ele me dá um cura, meu sogro, pastor Adalto Silva, Deus abençoe, meu sogro, também de toda a sua família, meu bem, Deus abençoe. Irmãos, coloque sobre os seus pés, abra sua Bíblia comigo, livro de 1 Samuel, capítulo de número 3. Eu havia preparado outra coisa, mas enquanto eu estava nesse período de oração, o Espírito Santo de Deus chegou bem perto do meu ouvido e disse, sou eu quem te mando. Então, eu quero ser fiel àquilo que Deus colocou em meu coração, porque creio que Ele há de falar conosco, esta madrugada adentro. 1 Samuel, capítulo de número 3, a partir do verso de número 1, diz assim, E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta, sucedeu naquele dia que estando Eli deitado no seu lugar e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel, e disse ele, eis-me aqui. Glória a Deus, fecha os seus olhos, Pai, te louvo, Senhor. Te rendo graças, ó Deus, por esta oportunidade de estar em sua presença nesta madrugada. Já sentimos a tua presença aqui, Senhor, e te peço, fala conosco através da tua poderosa palavra, ó Deus. Deus, e que a mesma seja como flecha aguda, inflamada com as brasas do seu altar, cravada em nosso coração e incendeia toda a nossa alma. Que à medida que a tua palavra for sendo esplanada, a presença do teu Espírito tenha liberdade de agir sobre nós. Não te convido, Espírito Santo, a ser um visitante nesta noite, pois o visitante passa e vai embora. Te convidamos a fazer morada em nossos corações, pois assim como a coça suspira e anseia pela corrente das águas, assim nós temos sede da tua presença nesta noite, Senhor. Incendeia-nos pelo poder da tua palavra e mata a sede que temos da tua presença. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podem-vos assim. Meus irmãos, meus irmãos, nesta noite, ou melhor, nesta madrugada, neste primeiro horário desta vigília, eu gostaria de falar aos irmãos acerca daquilo que Deus colocou em meu coração no tema, a lâmpada está acesa, ainda há esperança. Diga comigo, a lâmpada está acesa, ainda há esperança. Glória a Deus. Observar primeiro a Samuel, a partir do capítulo de número 2, principalmente a partir do verso de número 12. Nós percebemos que o cenário bíblico muda-se a sua ótica de uma família para outra. do capítulo 1 ao capítulo 2, versículo de número 11, se percebe que o foco dessa história bíblica é Eucana e a sua casa. Com a esterialidade de sua mulher, o foco da Bíblia Sagrada é nos apresentar esta casa. Porém, a partir do capítulo 2, versículo de número 12, nós vamos perceber que o cenário bíblico volta os seus olhos para a casa de Eli e para como o sacerdócio estava sendo desenvolvido por aqueles rapazes. A Bíblia apresenta para nós esta casa, esta família. E logo o que nós identificamos do capítulo 2 e o capítulo de número 3, de 1 Samuel, é um grande contraste apresentado entre a vida desses três personagens apresentados dentro do templo para nós. Percebemos que há um contraste apresentado dentro do capítulo 2 e o capítulo de número 3, relativo à vida de Ofinim Phineas e à vida do jovem e pequeno Samuel. Se percebe que há este contraste sendo apresentado para nós, e qual contraste é esse? Se percebe que há um contraste manifesto dentro das escrituras sobre a vida religiosa de Ofinim Phineas e a vida piedosa e fervorosa do pequeno adolescente Samuel. A Bíblia explana para nós isso muito bem e deixa bem claro este grande contraste. Como se fosse uma espécie de apresentações, a Bíblia apresenta para nós primeiro a vida de Ofinim Phineas e depois a Bíblia vem manifestando para nós que o jovem Samuel crescia gradativamente dentro do santuário e não só agradava aos homens, como também sabia servir e agradar a Deus. Porém, o que não podemos deixar passar de liso aqui como parte introdutória desta mensagem é exatamente o foco do escritor ao tornar para nós visível a diversidade da vida desses jovens, podemos dizer, dentro do santuário. Percebemos a vida religiosa de Ofinim Phineas. E o que é uma vida religiosa? Uma vida religiosa é a pessoa não ter um compromisso verdadeiro. É estar ali apenas movido por o sentimento de obrigação. É fazer com que aquilo que deveria ser feito com naturalidade seja feito debaixo de um jugo imposto ou talvez pela obrigação ou por a ordem de alguém. É fazer com que a caminhada perca o seu brilho de espontaneidade e de fervor e passa a operar debaixo de um mecanismo e uma rotina, apresentando que o indivíduo não tem interesse em fazer o que está fazendo, mas faz porque ele é obrigado que faça. Uma vida religiosa é uma vida perigosa, porque nós ativamos o botão do automático e vivemos a vida religiosa não para agradar aquele que nos chamara, mas a vida religiosa é pautada para me agradar. A vida religiosa é pautada para agradar quem sou. A vida religiosa é enfática em agradar aquilo que eu quero, diferentemente de uma vida piedosa e de uma vida fervorosa. Ficar para nós, meus irmãos, quem faz da caminhada cristã chata somos nós mesmos. Quem faz da caminhada cristã um peso somos nós mesmos. Aquilo que deveria ser feito como um privilégio sobre as nossas vidas, muitas vezes nós o temos como um fardo pesado difícil de ser carregado. Quando na realidade você está aqui nesta madrugada, deveria ser tido como um grande privilégio. Mas talvez para muitas pessoas era um fardo tão grande que nem aqui elas conseguiram chegar. Isso é fruto de uma vida religiosa. Nós passamos a nutrir este sentimento apenas religioso, de travestir uma capa de religiosidade e dizer que apenas somos alguma coisa, mas na prática não coindiz com a declaração da nossa boca. Essas são as causas de uma vida religiosa. E quem faz da caminhada cristã chata somos nós mesmos. Caracterizando aquilo que deveria ser feito com amor, paixão e fervor como um peso. Muitas das vezes a gente não consegue orar como convém, porque nós temos a oração como um peso. Muitas das vezes a gente não consegue congregar como convém, porque a gente tem que congregar como um peso. Muitas vezes a gente não consegue frequentar os cultos regularmente, porque nós temos o frequentar de os cultos regularmente como um peso. Só que isso se manifesta porque temos a caminhada como uma caminhada religiosa. Agora do outro lado desta banca nós vamos ver a vida devota de Samuel. Nós vamos ver a vida piedosa de Samuel. Nós vamos ver a vida fervorosa de Samuel. Nós vamos ver a paixão com que ele servia no templo. E fez com que esse pequeno adolescente fosse escolhido por Deus para ser o último juiz, sacerdote e profeta. Que fez com que Deus agradasse de seu coração. E olhe para mim aqui nesta noite, o interessante e o que importa para Deus não são faixas etárias. Porque dentro deste contexto nós vamos perceber um sacerdote velho e desleixado. Nós vamos perceber jovens como Ofini e Fineias, tratando as coisas santas com profanação. Mas nós vamos perceber um adolescente querendo tratar o santo como santo. E servir a Deus com toda paixão, devoção e autoridade. Servir a Deus com fervor, paixão e devoção não tem nada a ver com talvez anos de crente. Não tem nada a ver com faixa etária. Tem a ver com o coração pegando fogo, gritando por Deus. Chamando por Deus. Clamando por Deus. Até porque você pode ser um jovem fervoroso hoje. Mas talvez daqui a 10 anos, se você não tomar cuidado, o seu coração pode ser tomado por gelidão. E a paixão que agora te move lá na frente, pode ser apenas um sentimento religioso. Fazendo te mover por um mecanismo religioso. E as coisas que deveriam ser feitas espontaneamente, serão feitas por obrigatoriedade. O meu intuito aqui nesta madrugada, é fazer com que os seus olhos nunca percam o brilho. Independente do que os anos passem, e talvez a matéria que compõe o seu corpo possa se degradar, o seu coração permaneça com a mesma essência, com a mesma paixão, com o mesmo fervor, com a mesma graça. Que o seu coração permaneça o mesmo, queimando diante de Deus, apaixonado por sua presença. E que cada vez que a presença do Espírito Santo visite a sua vida, não seja mais uma manifestação qualquer do Espírito, mas seja uma manifestação única e exclusiva, causando em seu corpo, sentimentos inexplicáveis, como se fosse a primeira vez. Você está me acompanhando até aqui? Diga glória a Deus. Nós acompanhamos a vida religiosa de Ofini e Finéas, e a Bíblia começa a dissertar acerca da vida desses jovens, a partir do versículo de número 12. A partir do versículo de número 12, o versículo de número 13, logo já nos manifesta, que Ofini e Finéas não tinham o interesse em seguir os passos de seu pai, em caminhar nos caminhos de seu pai, em servir a Deus como deveria ser servido, como fez o seu pai, talvez em sua juventude. Irmão, sabe o que me chateia? É quando jovens têm os seus pais crentes, mas não dão valor a isso. Às vezes o que me chateia é ver jovens que têm os seus pais, talvez com obrigações dentro da igreja, mas eles não valorizam a isso. Eu não tenho o privilégio de ter uma casa com pais pastores. Eu não tenho o privilégio de ter uma casa com pais que servem a Deus. E tem gente que tem esse privilégio, mas desperdiça. Tem gente que tem esse privilégio, mas o joga na lata de lixo. E eles dizem que ter um pai pastor, ou um pai com um determinado cargo na igreja, é difícil demais. Mas será que você suportaria ter um pai ladrão? Será que você suportaria ter um pai profano? Será que você suportaria ter um pai com outros afazeres? Dê glória a Deus. Seus pais estão no caminho certo. Trilhe o caminho deles. Pise aonde eles pisam. Faça como eles façam. Ore como eles oram. Chegue no culto como eles chegam. Ande no caminho daqueles que estão postos para instruir a sua vida. Ande no caminho daqueles que gerou você e o entregou a Deus. Faça isso, por favor. Não jogue na lata de lixo o privilégio que Deus te deu. De talvez ter uma casa cristã. De ter os seus pais crentes. Honre este privilégio. Servindo a Deus com todo fervor e ímpeto que há em sua alma. O finifinéias não manifestavam o desejo de caminhar nos caminhos de seu pai. Eles rejeitavam, talvez, aquilo que o seu pai lhe ensinava. Mais abaixo nós vamos ver que o finifinéias tinham dificuldades de ouvir os conselhos de seu pai. Capítulo, versículo de número 14 e o versículo de número 16 apresentam para nós que a gravidade daquilo que esses jovens faziam era um grande demais. Eles estavam querendo fazer inovações no culto para o seu próprio agrado. Eles pegavam um certo tipo de servo com um galfo muito grande, enfiavam dentro do caldeirão e tiravam a carne que deveria ser cozida e diziam, não, nós vamos fazer um churrasco com isso aqui. E eles diziam, se você não nos dá, nós vamos tomar a força. Você percebe claramente que o finifinéias estava interferindo na liturgia do culto para o seu próprio agrado. E nós devemos tomar bastante cuidado, meus queridos irmãos, porque nós estamos caminhando para ter uma síndrome de ofinifinéias, querendo fazer com que as liturgias do nosso culto sejam para nos agradar, sejam para agradar o nosso coração. O dia que o culto for para agradar a nós, o nosso culto deixou de ser cristocêntrico, está se tornando um culto egocêntrico. E você terá que arrumar um trono para se sentar. O culto aqui não deve nos agradar. O culto aqui é para agradar aquele que está sentado, num alto e sublime trono. Você percebe, meus irmãos, uma dificuldade que nós temos. Não é porque a nossa vigília hoje não tem ninguém de fora, entenda o teor da minha mensagem. Mas você percebe que para algumas festividades em nossas congregações, e eu perceber isso depois que o meu querido amigo pastor Marcelo me deu o privilégio de dirigir o setor 9, se percebe que se não coloca alguém que está no top gospel da moda, as pessoas não vão. Se não coloca alguém para poder cantar aquilo que o povo gosta, as pessoas não vão. Tem gente que só consegue chorar no culto, quando a música que ele gosta é tocada. Tem gente que só consegue dar glória a Deus no culto, quando a melodia que ele gosta é manifesta no centro dos instrumentos. Isso está manifestando que o culto está sendo manipulado para agradar você. Porque quando o culto é para agradar a Deus, não interessa a música que está sendo tocada. Se ela for de adoração, você rasga a alma para cantar aquele que é vivo. Você rasga a alma para poder entoar hinos de adoração. Aquele que está entronizado nas alturas aqui nesta noite. Nós precisamos deixar isso de lado, meus irmãos. Nós estamos colocando na nossa cabeça que só as pessoas que estão no top gospel do Brasil hoje, que são capazes de fazer descer fogo na igreja. Mas eu vim aqui nesta noite para poder lhe dizer que Deus pode entregar em seu coração unção, 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 unção divina. Nós devemos voltar a pautar o nosso culto em agradar a Deus. O nosso culto está sendo voltado para nos agradar. Você já percebeu esse tipo de gente? Que só chora quando a melodia é bacana. Que só chora, só pula, só relampeia, só pega fogo quando é a música que ele gosta. Se não for a música que ele gosta, nada acontece. Mas eu gostaria de lhe dizer, meu caro irmão, que por mais que nós criamos essa ideia há muito tempo na nossa cabeça, e às vezes a gente pula certo tipo de louvor e dizendo, esse louvor não fala nada comigo, é exatamente isso. Porque o louvor não é para falar com a gente, o louvor é para tocar o coração de Deus. E quando o louvor toca o coração de Deus, Deus derrama da sua terra a essência sobre os nossos corações. Eu sou obrigado a dizer aquilo que o Espírito Santo está colocando em meu coração aqui nesta madrugada. Nós estamos confundindo avivamento pleno com movimento produzido por homens. E o outro dia, pastor Nemias, errei o horário do culto, fui pregar em uma igreja próxima ao metrô, e o culto começava a oito horas, e eu cheguei dez para sete. E desde quando eu saí de casa, meu caro amigo Gustavo, eu percebia como se algo pressionasse o meu coração. E eu sei, pastor João, quando Deus está querendo alguma coisa de mim. Quando eu coloquei o pé na porta da igreja, que era dez para sete, e eu percebi que o culto começava às oito, e que eu havia confundido o horário, o Espírito Santo de Deus me disse, é uma boa oportunidade para orar. Eu dobrei os joelhos, comecei a orar, e eu percebi que Deus estava querendo alguma coisa, porque quando eu dobrei os joelhos, eu já dobrei os joelhos chorando. Sabe aquelas lágrimas involuntárias? Aquelas lágrimas que você não força para rolar, mas elas descem quente, como que elas não fossem suas, mas algo dentro de você, está produzindo gemidos inexprimíveis, causando certo tipo de reações em seu corpo. Eu dobrei os joelhos naquela igreja, dez para sete, e quando deu cinco para oito, o Espírito Santo resolveu falar em meu coração. E o Espírito Santo de Deus me disse, meu filho, estão trocando a unção que eu dou aos meus, por meras atividades humanas. Estão trocando a capacidade que eu entrego àqueles que são meus, por meros movimentos humanos, e ficar para nós, quem tem, tem, e é diferente. Nós estamos precisando voltar à essência, meu irmão. Nós estamos precisando voltar a crer, que o Espírito Santo não depende de quanto diploma você tem lá no seu gabinete. Nós precisamos voltar a crer, que o Espírito Santo não depende de quantas cartas nós temos lá no nosso escritório. Nós estamos precisando voltar a crer, que o Espírito Santo não precisa de quantas aulas de canto você faz no mês. É claro que essas coisas aperfeiçoam o dom que Deus nos deu, mas a graça que o Espírito Santo concede àqueles que são seus, é diferente. E essas coisas só se manifestam quando ele é o centro do culto, porque quando ele é o centro do culto, ele usa quem ele quer, ele levanta quem ele quer, ele enche a boca de quem quer, ele fala quando quer, opera, porque é Deus. Você já percebeu que de um tempo para cá, as igrejas estão se acomodando para agradar a gente? Eu me lembro da igreja que eu fui batizado com o Espírito Santo, não tinha cadeiras boas, igual essa que a gente tem para sentar, pastor Inílio. Eu fui batizado com o Espírito Santo aos seis anos de idade, e no dia em que eu fui batizado com o Espírito Santo, a igreja não tinha essa beleza aqui da nossa sede, glória a Deus, porque a nossa sede é linda desse jeito. Mas o culto não é para agradar a gente, o culto é para agradar a ele. O finifinéias estavam fazendo o ambiente sagrado, profanação, e eles pensavam que essas coisas iriam passar impune, mas os olhos de Deus estavam envoltos sobre eles. O finifinéias seduziam as moças que ficavam à porta do templo para servir gratuitamente. Quando seu pai foi os aconselhar, o finifinéias rejeitaram os conselhos de seu pai. Só que agora percebam uma coisa, meus irmãos, o finifinéias e Samuel cresceram no mesmo tempo, tiveram o mesmo tutor, instruídos na mesma lei, mas o que manda na nossa caminhada, não são estas coisas, o que manda em nossa caminhada, é o interesse de nosso coração. Você pode ter os melhores pastores do mundo, você pode congregar na melhor igreja, você pode ter os melhores estudos, mas se o seu coração não se voltar para o Deus a qual você busca, nada adiantará. Agora eu te pergunto, como que dentro do mesmo ambiente, com o mesmo tutor, criados na mesma lei, crescem dois polos diferentes? religiosidade versus piedade. Era o seu íntimo, era o seu interior. Dê um toque nesse crente que está ao seu lado, para ele desfazer essa cara de assustado, e diga para ele, não perca a sua essência. Não perca a sua essência. Deus está virando algumas pessoas do avesso aqui nesta madrugada. Ofinifinéias, pensaram que iriam ficar, em sua loucura, por muito tempo. Só que de repente, nos tempos, em que Ofinifinéias já começavam a se opossar de algumas coisas no templo, existia uma mulher estéreo, que começou a orar a Deus, dizendo, me dá um filho. Me dá um filho. Me dá um filho. Só que depois de dez anos, ela muda a oração, e diz, quando eu gerar, o meu filho não vai ser meu, mas eu vou entregá-lo em seu altar. Deus disse, opa, eu estou com um problema, para resolver no santuário, e acabei de encontrar um vento disposto. Eu vejo que aqui nesta noite, a maioria dos componentes desta vigília são jovens. Diga a glória a Deus. Eu gostaria de lhe dizer, jovens, para que você faça uso da mesma ótica de que eu, nós estamos sendo gerados, no ventre das lágrimas, da geração passada. Nós estamos sendo gerados, no ventre das lágrimas e das orações, da geração passada, que estão clamando a Deus, para que Deus suscite uma geração piedosa. Somos nós. Mas pelo amor de Deus, não deixa a síndrome de ofenifinéias alcançar você, não deixa. Não deixa a religiosidade tomar o seu coração, não deixa. Não deixa o pecado cobiçar os seus olhos, não deixa. Não deixa, não deixa. Cumpre o seu coração por aquilo que é sagrado. Envolva a sua alma no tabernáculo. Caminhe para dentro do santuário e diga, eu preciso de Deus. Depois que a Bíblia descreve para nós, a vida impiedosa de ofenifinéias, no versículo de número 18, a Bíblia diz o seguinte, porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com éfode de linho fino. O versículo de número 26, diz para nós, e o jovem Samuel ia crescendo, e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. o capítulo de número 3, o versículo de número 1, diz mais uma vez, e o jovem Samuel servia ao Senhor perante ele. Meu caro amigo pastor Marcolino Filho, a Bíblia diz para nós, que todos os anos, quando Ana subia, ela levava vestes novas, para o seu filho, ela tecia a mão, vestes novas, e levava para o seu filho, e talvez com aquele sentimento de mãe, ela subia dizendo, meu bebê está crescendo. Só que essas vestes novas, que ela trazia todos os anos, simbolizava a troca de fases. Dê mais um toque nesse teu vizinho, e diga para ele, é tempo, de subir o nível, as fases, estão passando, Deus está querendo mais de você. A cada nível que você sobe, há um nível de renúncia maior lhe esperando. A cada nível que você sobe, há mais de Deus lhe esperando. A cada veste nova, que você experimenta, há uma nova fase de Deus, programada para a sua vida. Deus endereçou você nesta madrugada, para poder lhe dizer, é tempo de trocar de fases. Tem vestes novas descendo sobre a sua cabeça. Você tem coragem de levantar as duas mãos e receber? Tem vestes novas descendo sobre a sua cabeça. E o jovem Samuel ia crescendo com toda a paixão, com todo o fervor, com toda a piedade, ministrando diante de Deus, se consagrando a Deus, chorando por Deus. E o capítulo de número 3, manifesta para nós, que a coisa estava tão pesada, que a Bíblia diz para nós, que não havia mais visão manifesta. não havia visão manifesta, até que Deus encontrasse um coração disponível, e completamente compatível com aquilo que Ele queria e precisava para usar. Brigador, o que é que o Senhor está querendo dizer com isso? Se parece muito com os nossos dias, é mais fácil você abraçar uma doutrina sensacionalista, e dizer que as coisas cessaram, do que quebrantar o seu coração no altar, e dizer para Deus, faça de novo! Mas eu gostaria de lhe dizer nesta madrugada, que onde houver um coração quebrantado e fervoroso, sempre haverá manifestação dos dons de Deus. Aonde houver um coração piedoso, sempre haverá manifestação dos dons de Deus. não se acabou, não cessaram, e não pararam, Deus ainda fala, com corações quebrantados. Talvez você seja o depósito de Deus. Brigador, o que é que o Senhor está querendo dizer? Talvez nesta noite você seja o depósito de Deus. Talvez você seja uma reserva de Deus. Uma reserva de Deus lá para a tua filial. Uma reserva de Deus lá para a tua igreja. Como assim, pregador? Porque talvez a coisa gelou tanto, que as pessoas estão dizendo, acabou! Mas Deus está dizendo, eu faço de você a minha reserva, porque quando você colocar os pés lá, eu falarei ao seu coração. É, Magaia, o Espírito Santo de Deus está enchendo o meu coração com a palavra. Dê um toque nesse crente que está ao teu lado e diga para ele, é você que Deus quer usar. É você que Deus quer encher. Se posiciona, pelo amor de Deus. É você com quem Deus quer falar. Se posiciona, pelo amor de Deus. Deus! Em uma bela noite Quando tudo o cenário apontava Para que todas as coisas, pastor Isaías Talvez manifestassem o sentimento de que estava tudo perdido Parece que com um detalhe E essa singeleza Apontando para uma esperança O escritor deixou bem enfático Para nós dizendo E uma noite Antes que a lâmpada do templo Se apagasse O comentarista Metal Henry Diz que esta lâmpada se referida No presente versículo Era o castiçal E nele Aqui no candelabro E o candelabro tinha as suas sete lâmpadas E ele descreve que a única Que não se apagou Foi a central Talvez deixando para nós O sentimento de esperança Antes que a última lâmpada se apague Deus irá apresentar A sua arma secreta Oh Deus não é pego De surpresa Em qualquer canto Desce por aí Deus está Alimentando um coração De Samuel Por aí Deus está Antes que a lâmpada do templo Se apagasse O senhor Pastor Ayrton Pradou no santuário Dizendo Samuel Porém Samuel Ainda não tinha experiências Com aquela voz E ele procura A Eli Dizendo O senhor me chamou Irmãos Um dia enquanto Eu meditava nesse texto Veio algo em meu coração E eu confesso a você Que eu chorei Mas eu chorei De soluçar Por que pregador? Porque quando você percebe Enquanto Samuel Vai lá Falar com Eli Deus não foi embora Deus permaneceu Ainda dentro do santuário Esperando Samuel voltar E quando ele volta Deus fala de novo Samuel Dê um toque nesse teu vizinho E diga Deus não foi embora Deus não foi embora Querida missionária Lorena Gonti Deus não foi embora A voz do Todo-Poderoso Ainda ecoa sobre o santuário Buscando ao seu coração Samuel E por que que Deus Não foi embora? Porque não é que Samuel Rejeitou a voz de Deus Como Ofinifinéias Ele só não tinha experiência Para discernir quem o chamava Deus olhou a singeleza E a simplicidade Daquele coração Ainda que não discerniu A voz de Deus Mas estava pronto Para servir o seu líder Pensando que ele Havia um chamado E Deus não vai embora Esperando a Samuel voltar E quando Samuel volta Ele chama mais uma vez Dizendo Samuel Tem pessoas aqui Que você não rejeitou A voz de Deus Você apenas não teve discernimento Para poder entender De ao certo Qual a magnitude Da voz que estava lhe chamando Por isso eu lhe afirmo Que Deus não foi embora Deus ainda está Preenchendo o santuário E a sua voz está ecoando Chamando o seu nome Porque ele está querendo Colocar algumas coisas Em pauta E falar ao seu coração Comunicando algumas verdades Meu caro amigo Pastor Adalto Deus não foi embora Deus não nos deixou Não, não, não Talvez sou e parecido Com o som De uma criança Dizendo o que eu estou lhe dizendo Mas é basicamente Com esta Voz enfática Que eu quero lhe dizer Deus Não foi Embora A nossa geração Não está falida Porque Deus Não foi Embora Quando Samuel Volta Olá Marraia Deus chama ele Mais uma vez E diz Samuel Samuel E ele volta Ele poderia ter se tornado O insensível Sacerdote Em sua terra Idade Mas ele ainda sabia Discernir mistérios De Deus Pregador O que é que o senhor está querendo dizer É porque nós Somos uma geração jovem Em ascensão Talvez algumas coisas Ainda não temos experiência Para discernir Mas deixa eu liberar uma palavra Para você dar glória a Deus Ainda tem uma geração entre nós Que sabe desvendar mistérios De Deus O outro dia Eu gosto sempre de falar Da minha vovó Porque ela é meu coração Fora do tempo Vovó Outro dia Foi visitar a igreja Do pastor Adalto Quase que ele matou ela Do coração Vovó Chegou no culto Sentou Eu já fiquei de olho nela Porque minha avó É menos de 70% Do coração dela Que funciona Vive a poder de Hélio Verdadeiro milagre E ela sentou no culto E de repente As irmãs do segundo de oração Pegaram a pasta E começaram a cantar Um hino Que se não me fala a memória De Chile e Carvalhas Dizendo Esse Deus é tremendo Forte não fala Quando eu olhei para a vovó Ela empinou o peito E começou a falar em mistério E falava em mistério E falava em mistério E falava em mistério Eu coloquei as duas mãos na cabeça E disse Jeová põe no conta gota Porque se jogar demais O vaso não aguenta mais Não põe muito Eu esperei vovó acalmar Quando ela acalmou Para não interromper o mistério do vaso Para não ficar brava comigo depois Eu olhei para ela e disse Vovó se ela quer uma água Ela disse Não meu filho Não quero água não Quando acabou o culto Ela chamou o pastor Adalto E disse o seguinte Você viu o que aconteceu Enquanto você estava pregando E ele disse não E ela disse Você viu quando a glória de Deus Encheu tanto essa igreja Que eu via quando uma chuva de prata Começou a cair sobre nós O que é isso pregador? É uma geração que ainda entende De mistérios de Deus É uma geração que ainda tem Uma fiação ligada diretamente no trono A gente precisa comer muito arroz e feijão Debaixo do sovaco desses cabeça branca A gente não sabe nada A gente quer encher a igreja De inovação errada Mas nós precisamos correr aos pés Daqueles que entendem De mistérios de Deus Quantos querem? Quantos querem? Quantos querem? Quantos querem? Recebam uma porção excelente Da glória de Deus Você crê que essa madrugada É uma madrugada de distribuição De distribuição De dons espirituais Você acredita? Você acredita que esta madrugada É a madrugada que Deus marcou Para te lembrar Que a lâmpada ainda está acesa E o Deus que revelava ainda revela O Deus que batizava ainda batiza O Deus que curava ainda cura O Deus que faz ainda faz A imutável Seu caráter não contém sombra de variação O que ele era mil anos atrás Ele permanece sendo hoje O tempo não muda Deus O tempo não interfere em Deus Deus é O que ele era mil anos atrás 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 O que a nossa geração está esperando E o que a nossa geração está precisando Não é de mais uma estrela gospel Fabricada no ventre da internet O que a nossa geração está precisando É de gente gerada no útero da oração Lotada até o tutano da presença divina O que a nossa geração está precisando É de gente cheia de Deus Você está enganado O que segura jovem na igreja E o que inibe jovem de pecar não é parede preta O que inibe jovem de pecar não é jogo de fumaça O que inibe jovem de abraçar o pecado É o quanto de Deus ele tem na vida É o quanto da graça encher o seu coração É isso que segura É isso que prende É glória Nós estamos querendo montar algumas coisas Para poder segurar os jovens na presença de Deus Com base na nossa perspectiva Mas a perspectiva de Deus é diferente da nossa A nossa perspectiva se baseia em mecanismos Para agradar a nossa vida A perspectiva de Deus se baseia em relacionamento profundo Com a sua alma Com a sua alma Com o seu coração Com você É o que Deus está querendo A lâmpada está acesa Ainda há esperança Ainda há esperança Olá por favor A a espetiva de Deus Com a sua alma O que sai A a espetiva de Deus Tem um bar A espetiva de Deus A espetiva de Deus A espetiva de Deus eu vejo ele como uma nuvem descendo sobre nós nesta madrugada é maticando revácia é latacaná que homem é cheia é tec tocomonofácia ratacatacanaxé é tocomonofácia é trocolomô choromô que acerra é tocomonofácia é é é é é é Aplausos 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 Existem coisas, missionário Florento Uma nova geração Quando não respeita Marcos bem fixados Que deram certo na outra Tem grandes chances de fracassar Nós estamos querendo arrancar alguns pilares Que concederam glória à igreja por décadas Não faça isso Se nós fizermos isso Nós vamos ser a geração que de fato vai fracassar Mas se nós continuarmos a respeitar Aquilo que deu certo na geração passada A nossa geração será aquela Que não colocará fogo no bastão A nossa geração será aquela Que vai incendiar Eu faço parte daqueles que creem Que a nossa geração é a última E eu quero acreditar Que a nossa geração Não será marcada Por uma última geração gelada Mas será a geração mais avivada do século E aí O que é o su tipo de luz? O que é o supo? O que é o supo? Não professor Juntaram É o supo Não será que você não pensa nisso não? É só eu que sou maluco assim Aleluia Tem dias que eu entro pra dentro do quarto Eu fecho a porta Eu choro compulsivamente Perguntando a Deus O que será? Na pandemia eu fiquei louco Aquele tanto de pastor Tudo respeitado e ir embora Segundo a minha visão Pastor Nemias, talvez o senhor faça parte Dessa mesma visão A forma que esses homens foram feitos Não tem mais não E eu fico pensando O que será de nós? Aí o Espírito Santo de Deus Vem e me lembra A lâmpada Ainda está A cedo Não dá pra brincar, mas não dá não, dá não, dá não Não dá pra gente brincar mais não Não dá não Não dá pra gente levar a caminhada cristã de forma leviana mais não, não dá não Não dá pra gente continuar levando as coisas empurrando com a barriga, não dá mais não Ou você é ou você não é Não dá mais Quando Samuel foi naquele que disseria mistérios Ele disse Samuel, quando você voltar e ouvir a voz Você diz Fala Senhor Que o teu servo ouve Só que você percebe a inexperiência de Samuel Porque quando ele volta Ele não diz Fala Senhor Ele diz Fala Que o teu servo ouve Você percebe a inexperiência Mas o coração Era puro E aqui eu gostaria de encerrar a minha mensagem Ainda há uma geração entre nós que entende de mistérios de Deus E nós precisamos recorrer a ela De prece Quando Samuel disse Fala Senhor Deus começou a dar a lista Para o pequeno jovem Samuel Em algum canto desse por aí Tem um profeta escondido Se coloque sobre os seus pés Eu não vou te convidar para vir a frente Para não atrapalhar a continuidade da vigília Porque eu sei que ela vai dar seguimento Mas fecha os seus olhos Aonde você está agora Com coração puro e alma limpa Se você tiver coragem Não fale da boca para fora Mas se você tiver coragem Uma mão você coloca no coração A outra você levanta bem alto E a voz você diga Fala a Deus Comigo A outra você levanta bem alto Orar a Deus Agora Deus Se você tiver coragem A outra você levanta bem alto Vai falando, diga a Deus Fala comigo Revela-me os teus oráculos Manifesta sobre mim as tuas palavras Até tocar o céu Até tocar o céu Até tocar o céu Vou te buscar Vou te adorar Até tocar o céu É tempo de subir o nível Esse é o tempo A hora é agora Levante as tuas mãos Deus Nesta madrugada Senhor, nós estamos com o coração contrito Com a alma quebrantada diante da tua presença, Senhor Deus, o nosso coração está confundido a chorar Porque queremos mais de ti em nossa geração Queremos mais de ti sobre nós Queremos mais de ti sobre a nossa alma Amor e santidade Já cheguei a chante do nosso coração Nesta madrugada É tempo de parar de furtura E abrir a porta para abençoar Somos a geração do avivamento Geração que denuncia o pecado Mas ama o pecador Geração que abre mão de tudo Por causa do Senhor Geração que não tolera Jezabel Geração que ora como Daniel Geração que busca Deus Até tocar o céu Até tocar o céu Vou te buscar Vou te adorar Até tocar o céu Até tocar o céu Até tocar o céu Vou te buscar Vou te adorar Até tocar o céu Até tocar o céu Ele me disse Agora cale Porque eu estou trabalhando Eu trouxe em vidro Eu estou trabalhando Não sei o céu Amém. 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 Está dizendo a voz de Deus nessa noite, esteja aí os olhos atentos. E os ouvidos bem apurados para aquilo que eu vou fazer sobre a terra. O meu relógio está apontando para a hora exata. E é necessário que eu separe os meus. Porque é o dia da manifestação do meu poder que se aproxima Compunho corações e faço lágrimas descerem Porque ainda tenho fiéis separados em algum lugar na terra Porque sou Deus Faço, desfaço, ordeno e mato Porque tenho poder na palma de minhas mãos Sando o homem, não por seu estereótipo Mas sim por quem ele é em seu coração Conheço quem tu és em sua essência Te viro do avesso e te descrevo com detalhes Porque tenho olhos como o que é de fogo Estou à procura nesta madrugada De corações que se deleitem em minha presença Daqui para até o terminar da noite Tenho uma porção excelente para ser derramada Mas só será distribuída Sobre corações que estão contritos E quebrantados com a minha palavra E para saberem que sou Deus que falo Vos deixo a minha paz E uma centelha da minha glória Nesta noite Todos podem levantar a mão para o alto E glorificar o nome do Senhor Sinta essa graça que está sendo derramada Sobre este lugar nesta noite Aproveite essa madrugada De encontro com Deus E adore E abra tua boca E seja cheio do Espírito Santo A unção de Deus está Sobre este lugar nesta noite Tchau